Salve galera do canal, tudo bem com vocês? Quero fazer um convite bem legal, antes de começar esse collab aqui da Dance of Death Coisa rápida Dia 9 do 10, sábado, às 20 horas vai rolar uma live incrível com essa banda que vocês vão ver, que é o MaidenTubers no canal do monstro do nosso Bruce Dickinson brasileiro, Rafael Mendes exclusivamente no canal dele, às 20 horas pra acontecer essa live, gente estamos, meu fazendo o possível e o impossível e a gente tem muito custo muitos gastos, muitos muitos mesmo, o Rafa, pra quem não sabe, é do interior do Espírito Santo, pra vir pra cá já é uma nota fora a equipe do estúdio então, gente, qualquer Pix será muito bem aceito, vai ajudar demais, o Pix tá passando aqui embaixo, ó, maidentubers arroba gmail.com o titular da conta sou eu, Alexandre Mantalhão é Nubank qualquer contribuição vai ajudar demais e pra dar um estímulo pra vocês entenderem que a gente quer ajudar a gente quer correr junto com vocês quem doar de 5 a 20 reais concorre a um kit da cerveja The Trooper e acima de 20 reais concorre uma puta de uma peita da WI Sport que é que são as camisetas oficiais do Iron Maiden aqui na América Latina, aquela camiseta meio estilo futebol, né então, meu eu vou contar com vocês de coração tá bom pra acontecer a gente precisa da ajuda de vocês muito tá bom, gente? então, fiquem aí com o colab de Dance of Death e tamo junto obrigado, gente um abraço e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí